Então vamos lá, vamos falar de venda. Como é que a gente vende um produto? Vamos lá, deixa eu te ajudar a vender. Coloca aí, a venda no digital é igual a venda física. Marcos, me explica aí se a venda digital é igual a no físico. Não entendi, porque eu tenho dificuldade de vender no digital não, amigo. Deixa eu explicar. Técnica de venda no físico. Você tá andando na feira, o cara te dá lá um pedacinho de abacaxi. Você come e gosta, hum, que é abacaxi docinho. Você fala, nossa, abacaxi bom, quando que é abacaxi? O cara fala, um é cinco, três por dez, só me dá três. Você nem tava querendo comprar abacaxi, mas você comprou. Por que que você comprou? Porque o cara te deu uma amostra grátis. Você tá andando pro mercado, tem um copinho de suco. Você toma um suco bom, a mulher não tem a caixinha aqui, leva. Aí você leva o suco no supermercado. Amostra grátis. Então, no digital dá pra fazer a amostra grátis. Aí o cara tem um gostinho do seu produto e ele gosta. Ele compraria. Sacou? Como que é a amostra grátis no físico? É um pedaço de abacaxi, é um golinho de suco. É um pedaço de queijo na feira. Como que é a amostra grátis no digital? É uma live. Como que é a amostra grátis no digital? É você fazer uma consultoria com um cara de 20 minutos no Zoom. Fazer um diagnóstico da vida dele, do negócio dele. Acontece exatamente igual. Então, quando você faz uma amostra de um produto seu pra um cara interessado, ele tá mais propenso a pagar se ele gosta. Você é personal trainer? Como que é uma amostra do seu produto como personal trainer? É uma aula no Zoom que o cara vai fazer pra fazer emagrecer. Ele pode participar de um aulão gratuito. Não tem aula experimental na academia? Você vai fazer aula experimental com o seu aluno no Zoom. Ah, eu quero vender curso de maquiagem. Como que é a amostra do curso de maquiagem? É uma técnica. É só o smoke eyes. É só o cutie crazy. É só o delineado gatinho. As outras técnicas têm que pagar. Sacou? Então, a venda no digital é exatamente igual ao físico. Se você tá com dificuldade de gerar valor, deixa o cara sentir o sabor antes. Tá com dificuldade de vender o queijo. Dá um pedacinho de queijo pequenininho pro cara se alimentar. Se o cara gostou do queijo, ele vai querer o queijo inteiro. Porque aí você desperta desejo. Vamos lá. Nessa simples live que eu tô aqui com você, eu já consegui. Não vou vender nada aqui. Mas só de eu estar te abrindo o seu olho pro mundo digital, quantos de vocês, se eu falasse assim, ó, eu vou aqui dedicar minha vida com você, a gente vai ter aqui oito encontros no Zoom, um por semana, pra te ajudar a destravar a internet. Essa mentoria, ela vai custar cinco, essa mentoria vai custar dez mil reais. Você vai ter oito encontros no Zoom comigo aqui, eu vou te ajudar a criar o seu negócio digital. Vou te ajudar você que tem empresa física a gerar lead pela internet e vender os seus produtos físicos, o seu controle e o seu serviço. Você que já entendeu que o digital é importante pra você e quer cair pra dentro, manda aqui o Quero. Manda aqui pra mim nos comentários do Instagram o Quero, manda aqui pra mim nos comentários do YouTube se você quer essa consultoria com o vídeo de oito semanas do Zoom. Isso aqui é só um exemplo. Tá? Não tô vendendo nada aqui. Mas só pra você entender. Manda aqui o Quero pra mim no YouTube e manda aqui pra mim o Quero no Instagram. Eu quero ver a galera responder. Eu quero, eu quero. Aqui no YouTube já explodiu, o Instagram delay é um pouco maior. Então, eu não vou vender nada aqui, meu, de consultoria, nada, não. Só tô querendo te dizer que essa live que a gente passou junto durante 40 minutos é como se fosse um queijo. Você sentiu o gostinho do digital. Você entendeu o que dá pra você fazer dinheiro. Vários de vocês aqui, já compraram essa consultoria minha de 10 mil reais. Vários de vocês aqui, já teriam feito aqui agora 200, 300, 400, 500 mil reais. Talvez até um milhão. Eu só preciso de 100 pessoas pagando 10 mil nessa consultoria pra fazer um milhão. Eu acabei de antes sair daqui fazer uma mentoria no Zoom ensinando a galera a fazer avaliação de mercado de imóveis. Eu tenho uma mentoria de ensinar a galera a arrematar no leilão. Eu faço uma rasta pra cima, entra lá 30, 40 alunos pagando 10 mil. Um stories, vende lá 400 mil reais. O que que eu vendo? Vendo ensinando a arrematar imóveis de leilão. Eu e meu advogado. Seis calls, meu advogado faz cinco. Eu faço uma call e cai lá 500 mil na conta, 400 mil na conta por turma de arrematar imóveis de leilão. Quanto que a gente gasta? 100 reais por mês no Zoom pra entregar esse produto. Só. Primeiro passa a gente, segundo passa é evento. Marcos, como que pode ser esse evento? Esse evento pode ser de várias formas, tá? Quando você tem time comercial, esse evento é uma ligação. A pessoa vende um a um na ligação. Tum, 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 tum. Por exemplo, você é dentista. Você é cirurgião plástico. Você vai colocar silicone nas mulheres. As mulheres te contratam pra colocar silicone. Como que você vende pra ela? Ela vai querer tirar dúvida. Essa dúvida ou é call via Zoom ou é in loco. Esse evento é in loco, ela vai lá porque ela quer tirar as dúvidas com você, porque ela tá colocando a vida em risco, ela vai deitar na maca, vai abrir com bisturi. Então é muito complexo a tomada de decisão. Você é dentista? Como que é a venda das facetas? É in loco. Você é um contador? Como que é a venda da consultoria tributária? Call via Zoom já rola, não precisa nem ser in loco. Tem clientes que nem... Tem contadores que nem conhecem os clientes, é tudo pela internet. Você é consultor? É via Zoom. Agora, você é coach? Via Zoom. Se você quer vender um processo de coaching, se você... O que você pode fazer? Você pode fazer a semana do coaching, a semana do treinamento, a semana da gestão emocional. Aí o que você faz? Três lives seguidas e na última você fala, gente, quem quer acompanhamento individual, clica aqui, chama no WhatsApp, clica aqui, cai no link do checkout, paga ali R$1.500, seis calls de acompanhamento. Dois meses de consultoria com você de coach. Então o que é o evento? O evento é a terra do abacaxi. O evento é o momento que você aumenta o nível de consciência. Anota esse aí. evento serve para aumentar o nível de consciência. Se você é nutricionista e está vendendo ali um plano de emagrecimento, talvez o seu evento pode ser um grupo no WhatsApp durante sete dias despertando desejo nas mulheres. Você vai fazer lá um grupo no WhatsApp durante 14 dias fazendo detox 14D. 14 dias de acompanhamento aonde eu vou te mandar um chá por dia em uma série de exercícios de 10 minutos. Aí durante 14 dias a mulherada vai entrar lá, vai ter um chá para ela tomar para poder desintoxicar, para poder desinchar. Vai ter lá uma série de exercícios de 15 minutos. Todo dia. Faz exercício, posto no grupo. Faz exercício, posto no grupo. Aqui tem a mulher. O meu de hoje está pago. O meu de hoje está pago. Pá, suado e tal. Tomando meu chá matinal. E não sei o quê. Aí no final de 14 dias a mulherada Nossa, eu desinchei bastante. Outros Nossa, eu emagreci 5 quilos. Eu emagreci 3 quilos. Aí no final o que é? Você gostou? Você gostou da técnica do queijo? Você gostou do queijo ingratuito? Quer o queijo inteiro? Você gostou dos 14 dias de acompanhamento detox? Então agora a gente vai ter o nosso plano. O plano de emagrecimento. Um plano de acompanhamento de 60 dias. Esse plano de acompanhamento de 60 dias vai ter uma biopendância do seu corpo. A gente vai saber se é massa magra, se é massa gorda. Vamos acompanhar isso. A cada 15 dias vai ter 4 acompanhamentos durante o nosso plano de 60 dias. Vai ter o personal treinando aula todo dia no Zoom. E o plano de emagrecimento de 60 dias vai custar 700 reais. Vai ser um plano multidisciplinar. Vai ter eu, senhor nutricionista. Vai ter o nosso parceiro que é o personal treinando aula todo dia. E é 60 dias de acompanhamento. Se você gostou de 14 dias do nosso plano detox, imagina 60 dias. Então é o evento. No evento, é como se você estivesse andando no meio da feira e alguém te deu um pedacinho de queijo. Gostou? Eu quero a solução completa. Na live de evento ou na ligação de venda, é despertar desejo. Passo 3 é entregar a solução. Simples. Assim. Ah, onde é que eu crio o link pra receber o dinheiro? Faz meu Pix a primeira vez. Manda pros clientes e Pix. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho